Olá, seja bem-vindo. Convite você já sabe. Vamos juntos conferir os destaques desta segunda-feira no Brasil e no mundo? Os bancos já renegociaram 500 milhões de reais em dívidas nos primeiros dias do Desenrola Brasil. O balanço foi divulgado pela Febraban. A Federação Brasileira de Bancos revelou o tamanho do problema do endividamento das famílias brasileiras. Segundo a entidade, os bancos renegociaram cerca de 500 milhões de reais em dívidas em cinco dias pelo programa Desenrola Brasil. Além disso, cerca de 2 milhões de CPFs com dívidas de até 100 reais foram desnegativados. Só o Banco do Brasil renegociou cerca de 1 bilhão de reais em dívidas desde o começo do Desenrola Brasil, que foi no dia 17 de julho. A Caixa Econômica Federal, que abriu mais cedo, na sexta-feira, para atender às renegociações do Desenrola, informou que renegociou quase 14 milhões de reais em dívidas de mais de 5 mil clientes em um único dia. Segundo a Febraban, os dados reforçam o compromisso dos bancos brasileiros com o sucesso do programa Desenrola Brasil, que tem como principal objetivo reintroduzir pessoas com restrição de crédito na economia. Cada banco adota, é claro, sua política própria para adesão ao programa e oferece as condições para a renegociação das dívidas. O Desenrola Brasil é um programa de renegociação de dívidas criado pelo governo federal para quem tem dívidas com bancos e tem a renda mensal bruta de até 20 mil reais, a chamada Faixa 2. A estimativa inicial do Ministério da Fazenda é de que esta etapa do programa deva beneficiar cerca de 30 milhões de pessoas a renegociar até 50 bilhões de reais em dívidas. E olha só, começaram hoje as negociações com os órgãos de defesa do consumidor de dívidas de qualquer valor, de bancos e varejo, independente também da renda do devedor. O mutirão nacional acontece até o dia 11 de agosto. A União vai destinar cerca de 500 imóveis para habitação, educação e cultura. A parceria com governos e setor privado inclui reforma e construção de espaços. O governo federal já mapeou cerca de 500 bens da União, entre prédios, terrenos e galpões. A maior parte desses prédios está abandonada ou está ocupada por movimentos sociais. Agora, esses espaços vão ser destinados a moradias populares, saúde pública, educação, atividades esportivas e culturais. A ação é parte do programa Democratização dos Imóveis da União, que está sendo desenhado pelo Ministério da Gestão. O objetivo do programa é entregar esses espaços a prefeituras, famílias de baixa renda ou ao setor privado até o fim do mandato do presidente Lula em 2026. A ministra Esther Dweck, que comanda a pasta, disse que o programa é complexo, já que esses imóveis estão em situação precária. Para executar o programa, o governo pretende fazer parcerias com estados e prefeituras, além de movimentos sociais. Uma parte dos recursos virá do Minha Casa Minha Vida. A maioria dos imóveis está localizada em quatro estados, Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco e Pará. Mas uma amostra de 25 ativos da lista, que estão com o mapeamento mais adiantado, indica imóveis em todas as regiões do país. A proposta tem o aval de prefeitos de grandes cidades e prevê reforma dos imóveis em situação precária, conclusão de obras que estavam em andamento, construção de unidades habitacionais em terrenos da União e regularização fundiária de assentamentos em áreas públicas. O projeto está sendo finalizado e deve fazer parte do novo programa de aceleração do crescimento, o PAC. A prioridade é transformar os ativos em espaços de interesse social. A pasta ainda estuda fazer permuta com o setor privado para a construção de equipamentos públicos ou até a venda dos imóveis. E vamos agora de destaque internacional. Pelo menos cinco detentos morreram e 11 ficaram feridos durante um confronto armado em uma prisão no Equador. A prisão de Guayazum, localizada na cidade costeira de Guayaquil, é uma das mais afetadas pela violência e pelo tráfico de drogas no país. Tiros foram ouvidos do lado de fora do presídio, enquanto parentes aguardavam notícias dos presos. Às vezes somos comunicadas sobre as coisas que estão acontecendo e agora ainda não fomos. Em alguma hora da noite conversamos, mas ele não responde mais as mensagens nem nada. O governo já havia solicitado o reforço da segurança em todas as prisões do país. Em outros quatro presídios, as autoridades informaram que agentes de segurança estavam detidos por grupos do crime organizado. As penitenciárias equatorianas se tornaram centros de gangues criminosas do narcotráfico. Desde fevereiro de 2021, mais de 400 presos foram mortos em confrontos semelhantes, além de dezenas mutilados e incinerados. E a Graça Music realizou no centro de São Paulo audições para descobrir novos talentos da música gospel. Entre os candidatos, é claro, muita expectativa e esperança e o sonho de assinar um contrato com uma gravadora. Vamos conferir juntos na reportagem do Leonardo Félix. E aí apareceu essa oportunidade da audição e eu falei assim, então é a palavra que Deus me deu, tudo que há de vir, virá e não tardará. Cerca de 150 cantores amadores que fazem parte do Ministério da Igreja Internacional da Graça de Deus pisaram neste palco para tentar realizar um sonho. Cada um deles pretende ser selecionado pelos jurados, assinar um contrato com a gravadora Graça Music e se tornar um novo talento da música gospel. Henrique Farias, que é pastor da Igreja da Graça, se inscreveu nas audições, mostrou sua arte em unção e impressionou os jurados. Eu vejo a música como uma arte de servir ao Criador. A Bíblia diz que tudo é por Ele e para Ele. Por Ele foram feitas todas as coisas. E eu quero usar o que Ele me proporcionou ter para poder adorá-Lo. Então, para mim, é muito importante, porque é uma forma também, através da canção, através do louvor, de evangelizar outras almas e ganhá-las para o reino de Deus. O candidato saiu com esperanças de ser um dos escolhidos. O meu sonho é fazer a vontade de Deus. É isso que eu quero, Deus sabe do meu coração e esse é o meu desejo maior. Se for através da música, vai ser que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Paulinho Amaral, um dos jurados das audições e também produtor musical da Graça Music, fala da iniciativa da gravadora. O projeto surgiu basicamente no coração do pastor Tiago. Ele me chamou, isso foi tudo muito rápido. Ele me chamou na sala dele e falou assim, Paulinho, eu estou sendo incomodado pelo Espírito Santo da gente fazer uma ação e valorizar a prata da nossa casa. O que você acha da gente viajar semana que vem e montar uma ação, montar umas audições lá em São Paulo? Falei, cara, vamos para frente. Mas a gravadora está em busca do novo para a música gospel. Os jurados são unânime, todos querem uma voz com identidade própria. É uma pessoa com atitude, sabe? Alguém que tenha certeza do que ela quer em Deus, do que ela carrega. Isso é muito importante. Nós acreditamos que existem muitas pessoas escondidas e que são pessoas incríveis na música, né? Vozes incríveis, compositores incríveis, pessoas com talento, mas que precisam de uma oportunidade. A nossa função aqui, nosso trabalho aqui, nosso interesse principal é encontrar pessoas talentosas, né? Pessoas que carregam a presença de Deus para essa nova geração. Nós sabemos que existe muita gente boa, com grande talento, que pode chegar para esse mercado e trazer algo diferente. Paulinho Amaral dá dicas para quem quer fazer parte do mercado gospel. Busque, né? Influências, até encontrar sua própria identidade. Hoje em dia a gente vê muitos artistas que querem trilhar o caminho de sucesso do outro artista. Não é o que a gente está procurando, a gente está procurando autenticidade. Mas ali é um lugar de sonhos, né? Onde não sou eu, mas toda essa galera aqui vai estar ali em cima do palco para mostrar, dar o melhor de si. Quanto talento reunido, não é? Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até mais.